Leilão de imagem na internet pra ver quem vem de mais Eu outfit milionário pra ficar bem na foto Eu não estudei publicidade, nunca fiz faculdade Eu só acompanho os versos quentes que não caem no Tik Tok Conheci o teco, trinca na quina da tábula Me vi no estado crítico e sei que cê não tava lá Pergunta pros amigos antigos o que que trava Na poeira entorpecente que chegou pra Sabana Os tamanduais, escravatura modernista, nem sistema inclui nisso Eu já assumi que é mais provável me atirar do precipício Leu os indícios do meu decidez das drag do início Em vez de cor intolerante, sou com a cena em seu prostíbulas Livra que me mira, tão querendo a picadilha do rock Pointline que derruba até o blindado do pop Se a painé vou te chamar se pra fazer um poesia Vai negar que pularia pra sucar aquele bop? Eu não, a cena é falsa, então tô pouco me fudendo Se tiver que cantar cu de vibe pra ganhar os trocados Eu colo e faço o meu melhor, boto uma peita bonitinha E se fizerem pouco caso cai na mão do advogado From hell, tipo o Versedon de Black Se o Allen chama pro feat, eu ligo o modo slow Marrenta pra juntar com malabares, fazer tipo Celciar e submundo, lyricistas entre picas e bucetas Ainda sou psico, com a bereita na mão Maicon show arcaico, minha caneta é visão Democrático e laico, quero ver na eleição Volta 3 e 5 o pai que vai sobrar refeição Eles disseram lembra quando cê podia viajar pra Disneylândia Com o mandato de um governo tipo PT? Eu digo lembra quando a Tragulândia tinha menos mano Porque o povo miserável ainda podia comer Se a vez vai quebrar é que nós somos de quebrada Hoje tamo de quebrada mas não tamo mais quebrado Bolei uma bomba e agora foi detonada Vi como quem não quer nada do libom pra limonada Não tenho peito de aço mas minha alma tá blindada Meu corpo tá fechado, coração que é minha calma A mente tá aberta dependendo da palavra Dependendo da calçada eu tô me sentindo em casa Só cola lá em casa quem é de confiança Eu sou mó desconfiado quem não é da vizinhança Cuidado com o somoto que na rua tem criança Quem mata o inocente não merece nem fiança Amei essa toeira Quem tem o olho grande só enxerga o que convém No olho do furacão sacudir minha poeira O vento levou e revelou quem era quem Fazendo mais do que era previsto Bebendo mais do que é necessário A morte as vezes é só um imprevisto Nem toda certeza tá no calendário Tocando foda-se pro tiktok Vida real no cap e no instagram Chuva de like pro monte de lock Um monte de leque me lembra Lacan Fumando erva sempre que eu posso Nem tudo são flores Nada é de graça agora é tudo nó Vivi várias dores Vendi meu pai no ano passado Foda-se os pastores Que fala do inferno servindo ao diabo Ao vivi a cores Cola na pula e tem café no bule Desde o churato que eu rimo no churri Não fumo charuto mas sempre tem chá Já de chavou agora gabule Cola na pula e tem café no bule Desde o churato que eu rimo no churri Não fumo charuto mas sempre tem chá Já de chavou agora gabule Mas eu terminei de compor a nossa Só não consegui gravar hoje Amanhã vem um sóbrio aqui pra casa do nobre E gravo ela Se quiser pode até usar esse áudio no meio aí Como interlúgio do som que vai ficar massa Ouvintes, espectadores e alienados Vão tudo tomando no meio do seu escuro Minhas linhas pique um trem em bala desgovernado Olha esse governo e veja que tá tudo errado Sabe que acima realça, folgado é só minhas calça Tô no Corre das Notas e não é de hoje que eu tô na caça Pega fita e vê se não embaça Tipo roda de freestyle e eu já fogo na praça Botando meu nome no mapa, eles com a branca na napa O rap melhorou, antes tava de maca E olha só quem tá salvando, vê se anota a placa Vivendo essa vida tipo Sun Tzu Uma guerra atrás da outra eu vou atrás dos russos Limpando essa sujeira com esses versos sujos A cena tá vendida, só tem MC vendido Se pagando de bandido Tu não é comando, tu é comandador Para de se achar o foda por fumar prensado Trago lírica pesada que vem do asfalto Tá me dando ibope, lucrando mais que é salto Eu nem fujo da bop, coisa rara no game Distribuo o nocaute sem pisar no tatame Estão medindo sem trena, eu te prendo sem ogema O time tava perdendo, bastou um telefonema Liguei o Zeus o gigante, nós resolveu o problema Tipo Cadu Maverick e eu vou surfando na cena Tipo Cadu Maverick 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 Tipo Cadu Maverick